Cê quer ficar grande então começa a treinar, porque os frangos do caralho só sabem me reclamar Na hora do treino você fica conversando, depois me pergunta porque não tá adiantando Pensa que é só aplicar e treinar igual puta, sem massagem e viado E aí galera, Projeto Resiliência, tô aí que tava na casa do Betinho agora E recebemos a informação de que o Dani tá lá no shopping Na fila do Mac ainda Não, o pessoal acha que é brincadeira Escuta esse áudio aqui, ó Recebi agora, estamos de casa agora Ô Beto, é o seguinte, tô aqui no shopping Tô aqui na praia de alimentação aqui, vê o Dani entrando aqui, tá indo pra fila do Mac Tomando aperto, dá uma corrida até aqui pra dar, chegar perto dele pra falar com ele Nove e meia da noite, às dez do Dani teria que tá na top academia treinando Coisa que ele não faz faz umas duas semanas Já foi falado com ele, eu já conversei com ele E eu converso com ele, disse que não quer desistir, não quer parar Mas ele tá sempre pisando na bola E agora a gente vai lá, ver se ele realmente vai continuar Ver o que ele tá fazendo Porque se ele tava na fila do Mac, é óbvio que ele vai comer o Mac, né? Porque quando eu peguei ele na fila do Mac, num domingo, ele tava com a namorada dele E ele não comeu, a namorada dele comeu Ele disse que era só ela que ia comer, que ele ia comer uma saladinha e um frango Ele comeu a saladinha e o frango porque eu cheguei Porque eu duvido que ele ia comer saladinha e frango se eu não tivesse pegado ele no ato, entendeu? Então agora a gente vai pegar ele no ato de novo Tô indo bem rápido porque eu quero chegar quando ele estiver comendo Eu moro bem próximo ao shopping e já tô chegando no shopping Isso aí É isso aí E já vou mostrar, o Ander tá esperando nós lá E vai estar junto com nós É isso aí Tá todo um testemunha quente A maior sorte do mundo foi o Ander ter ido no shopping tarde assim Porque ele foi bem tarde no shopping porque o shopping começa a ficar vazio depois das nove e meia E essa hora aí é a hora de gordo mesmo, de gordice Pau no gordo Pau no gordo Pisa esse carro aí, mano Pisa esse carro aí, vamos lá pegar ele Dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe pau Pô, viajei 400 quilômetros, a gente marcou de fazer avaliação amanhã E... O vídeo que saiu na terça-feira, o Henrique tava falando que ia viajar na sexta Pra gravar no sábado E o Dani, o que ele fez? Sexta-feira de noite, ele foi despedido em certo Porque ele acha que vai começar o projeto de novo Pra ele, vai começar de novo Tá em andamento já, né? Já passou meio projeto quase E ele tá sempre dando uma pista de anabólica, ele acha que vai emagrecer Fazendo essas coisas aí, porque ele deu aquele choque de início, que ele trocou a alimentação E perdeu 12 quilos, né? 12 quilos Mas estagnou Estagnou Então vai saber outras situações que a gente não sabe que ele ia fazer É, que a gente não viu, né? É, que a gente não viu Então é isso aí, vamos pisar o carro aí e vamos tentar chegar lá Não chegando Vamos ver se é verdade Vamos ver se é verdade, que saiu de casa agora na correria E aí pessoal, beleza? Todos os dias Faz duas semanas que ele não faz Diz ele que faz aquele aeróbio dele, que faz o pular corda, o pular chinelo Mas pelo jeito ele tá estagnado no mesmo peso que é 118 quilos São 18, né? É, 118 quilos 118 quilos Top Sunday, cobertura extra de novo Vai pra festa, toma álcool e não sai acompanhado Ele começa a perceber que tem algo errado Na balança ele marca 140 e poucos Familiares já diziam que ele estava muito gordo Ele pensa e decide então entrar Caramba, olha ele ali É? Olha o seu noção Se escondeu aí, mano Só pra volta Tava diminuindo E aí, Dani? Tá aí o meu atleta, olha só Olha que é O que ele tá fazendo aí? Olha só, ele já comeu a batata, cara Naquele meio tempo, acho que a gente viu isso aí Sacanagem, hein? É, ele já tá, né? E aí? Ele já tá, né? Cara, a gente viu tudo passando ali agora Tu já comeu quase toda a batata, né? Porra, sacanagem, hein, mano E essa cara aí? Cara? Que que louco Tô aqui, ó, quanto prazol Bota pro ano, estômago, né? Não vai dizer que é dieta, né? Pra farmácia Quanto prazol, porra Cara, saí, 6 da manhã Viajei quase 400 quilômetros Pra gravar amanhã Pra gravar amanhã E um dia antes, onde é que o Dan tá? Porra, sacanagem, mano E aí? A explicação vai dar pra nós Ah, o peso está ali no O peso estagnou A dieta não funciona Que era um negócio mais restrito, né, cara? Pô, tá errado esse relógio aqui Quase 10 horas? É Onde é que era pra estar, Dani? Ah, era pra ter ido na academia É? Mas por que que não foi hoje? Sinto pras 10 Eu terminei e trabalhei na tarde Até eu ia depois da academia Terminei um pré-treino aí Eu terminei e depois eu ia lá, né? É que que adianta Porque ele é dieta restrita Olha a restrição que ele tá aí Tá sinistro o negócio, mano Tá puxando bem na dieta Se quiser, meu Só o Mequinho O Mechzinho Vocês estão fazendo o que aí? Ué? Recebemos um áudio aí O Ander veio aí com... Nós pedimos o que ele tá fazendo aí, né? Era pra estar na academia Com a família e te viu na fila Viu na fila do Mech Ele mandou um áudio e a gente saiu de casa agora Na correria Não tá nem preocupado, né, meu? Tá tranquilo É, não achou que... Não imaginava que a gente ia encontrar nós aqui hoje 400km, tu fechou pra farmácia e manipulação O treinador dele tá toda noite lá esperando ele O cara tá aqui com o Mech, porra Assim não dá, mano Sério mesmo Tá aí, Dani Vamos focar ou não vamos focar? Ah, é... Tem praticamente meio projeto ainda Meio projeto pra te focar aí Perder mais uns 18kg aí pra bater a meta Quantas calorias ele mete aí, o Rick? Cara, aí deve bater perto... Big taste ainda Deve ter aqui atrás, ó Big taste ainda 851km Antes de dormir? Solta o salveixo Sacanagem Ah, mas... Só o Mechzinho, meu Não vou compensar ali Vou fazer um esteirinho Não, tem que compensar vai caminhar a noite toda Isso aí é um problema... Vai correr até amanhã de manhã É vício, é vício, cara Tem que sair, meu Tem que focar Tem que focar Não tem nem o que falar É pegar e... Sei lá, vamos ter que fazer loucura agora Fazer milagre, né Pronto abandonar isso aí Levantar a bunda aí da cadeira E partir pra academia Nem tem que falar nada Não tem que dar resposta nenhuma Vamos... Vamos adiantar então Aferir a medição dele Que era pra amanhã Vamos fazer hoje E já vamos fazer ele treinar hoje também Já vai pro treino, com certeza Ou ele desiste ou ele vai agora É uma coisa ou outra Tem que desistir agora Vai focar dessa vez? Ou vai desistir? Tá fechado com nós ou não tá? Tem que fazer um papo? Vamos fechar, vai poder comer depois do projeto Esse não Tem que botar fora esse? Não, esse aí Leva pra alguém Dá pra alguém lá Dá pra alguém, a gente dá pra alguém na rua Tá fechado com isso aí Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos Vamos lá, pô De nada Partiu a academia Olha aí, o Pantofrazol Tá gostando de fudido, hein O cara fica sem comer 2, 3 dias e ele fala Pantofrazol É óbvio que ferra o estômago Tá com a bandeijinha Deixa eu ir Leva pra alguém, leva pra alguém Leva pra alguém Vamos aqui pra ele Aqui pra levar Aqui pra levar Wow Wow Tô gostando disso É isso aí É isso aí, pessoal Não desistiu a italiano Mas tá resbalando muito Tá dando muito a gente pro projeto É um projeto que ele aceitou fazer, mas não está obrigando ele a fazer nada. Eu sei que é difícil, mas a pessoa também tem que ter que fazer de vontade. Ele parece muito medicado, às vezes, quando fala, e às vezes ele desanda. Isso daí é muito do psicológico. A pessoa tem uma certa dificuldade para entrar nesse ritmo, mudar a rotina, mudar os hábitos, porque é muito difícil. Ele não está fazendo drama, nem nada. Isso aí acontece mesmo. Eu acho que todo mundo tem dificuldade, eu tenho essa dificuldade, mas como foco, um objetivo maior consegue. Eu acho que o que está faltando para ele não estar sempre focado, não estar bem focado. Concordo com o que você falou. Totalmente. Cada um tem a sua dificuldade, a minha dificuldade que eu tenho para competir, chegar no físico seco, no físico de fisiculturista, a dificuldade que ele tem para emagrecer. Eu entendo o lado dele, mas o Dani, às vezes, ele parece meio avoado. Tu viu ali, ele não se mostrou um cara, bah, errei, foi mal. Quando até tu pediu, vamos continuar o projeto. Ele pensou demais. Ele pensou demais. Ele pensou se ele queria comer ou seguir o projeto. É o que eu digo. A dieta começa antes na cabeça e depois ela vai para a mesa. Mas a gente tem para ajudar ele. Ele é meu amigo pessoal também. A gente quer o bem dele. Quer que ele siga uma vida mais saudável. Não só para um projeto, para gravar o clipe. É para ele levar isso para a vida dele e melhorar a saúde. É um benefício que ele vai ter futuramente. É isso aí. Agora eu vou passar para a academia. Vai para a academia com nós ali. Está fodido comigo. Botou tudo. Botou até o refri. É isso aí, Dani, vamos lá. É isso aí, Dani, vamos lá.